Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, no final deste debate reafirmamos que o Estado Social é a resposta mais eficaz para esta crise. Esta crise pôs também a nu as desigualdades estruturais que estamos a combater e podem reverter-se brutalmente. Temos de vigiar permanentemente, agora mais do que nunca, os valores europeus contra os nacionalismos e populismos e que vergonhosamente utilizam esta crise para tentar impor as suas agendas autoritárias, sexistas, homofóbicas e xenófobas. Ao nível económico e do emprego, a crise mostrou a frágil situação das mulheres, as primeiras a perderem emprego, as primeiras a perderem salário, viveram situações dramáticas de violência doméstica em casa confinada com os seus filhos. O Governo esteve bem no reforço a medidas de proteção de violência doméstica, em medidas de apoio à família e ao emprego, em estímulos no PEC à economia verde. Senhor Primeiro-Ministro, nesta transição para uma nova normalidade, a igualdade tem de ser, como sempre foi nesta governação, uma aposta central, atrair jovens mulheres para setores digitais e apostar fortemente na universalidade da escola digital. Apostar na economia do cuidado é urgente, são apostas que podem mudar o mundo e que nos podem preparar melhor para enfrentar novas crises. Muito obrigada.